Não achas, eu tenho ação de elas, se eu posso ter algum pezinho. Não podes, nem peixes, nem peixes. Adorava-te, eu já reparei que tens uma tatuagem aí, no máximo, e aqui, e logo essa aí, agora. Mas não podes, não podes, é o teu trabalho. Não posso, mas eu adorava-te, tipo, eu queria fazer uma tatuagem fina-chana, a dizer, forever, e aí, mas aí também. Olha, bem, filhos, tudo de bola, vais dizer que não.